O comediante inglês Simon Brodkin atirou um monte de notas falsas de dólar na direção do presidente da FIFA. Ao falar publicamente pela primeira vez sobre as denúncias de corrupção que levaram sete dirigentes para a cadeia, entre eles o ex-presidente da CBF José Maria Marim, Joseph Blatter disse que colocou o mandato à disposição. O presidente da CBF, Marco Paulo Del Nero, não participou do encontro na Suíça. Alvo das investigações na FIFA, ele afirmou que deveria ficar no Brasil para acompanhar a CPI do futebol, que só terá reuniões a partir do dia 4 de agosto, e a medida provisória do futebol, que só depende agora da assinatura da presidente Dilma Rousseff.